Abertura 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 Boa tarde, eu sou a Dra. Raquel Muniz, médica, especialista em medicina integrativa e biofísica quântica. Retornamos aqui com o Fabrício, fisioterapeuta, osteopata e vamos dar continuidade aos temas que nós abordamos nos programas anteriores. Falaremos hoje sobre a saúde preventiva, que está tão em déficit no Brasil atualmente. E o Fabrício vai falar pra gente qual que é a contribuição da osteopatia, da nova medicina germânica, nesse processo. Tudo bem, Fabrício? Boa tarde, Dra. Raquel. Prazer estar aqui de novo. A gente entende que o organismo humano, ele não é um equilíbrio estático. Ele é sempre um equilíbrio dinâmico, o corpo está sempre buscando o equilíbrio. Sim. Então, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme, a gente sofre influências do meio ambiente. Então, o nosso corpo, ele está sempre buscando esse equilíbrio. E sensível a essas alterações do ambiente. Exatamente. Por isso que é tão importante a mudança do estilo de vida. Exatamente. E hoje em dia, como o ser humano, ele está tão na correria do dia a dia, posturas erradas, sem atividade física. Então, o corpo humano hoje, ele tem várias carências. Então, a gente fala que sempre o indivíduo vai ter alguma disfunção. Algum déficit em função dessa vida corrida. Exatamente. O estresse hoje, né? A gente sabe que cada vez mais... Esse déficit, ele pode se dar na parte mecânica e na parte visceral. Então, as pessoas às vezes que dormem tarde e acordam tarde, por exemplo, a gente estuda muita cronobiologia. É o horário dos órgãos do nosso corpo. Então, cada órgão tem um horário específico e, às vezes, ele não está fazendo a produção de hormônios dele de maneira eficaz. E, às vezes, essa pessoa vai ter alterações sistêmicas. Por um excesso de estímulo. Por um excesso de estímulo. Outra coisa que a gente vê é o uso, hoje, exacerbado dos aparelhos eletrônicos, né? A poluição eletromagnética, que é uma poluição que ela existe, porém, a gente não detecta. E isso interfere, tem um impacto muito na saúde das pessoas também. Tudo isso a gente consegue trabalhar, não é, Fabrício? Exatamente. Então, aí já é uma parte química, né? Que a gente vai trabalhar bem também. Então, isso tudo englobando todos os sistemas. Isso é bem legal. Lembrando sempre que a saúde integrativa, ela é multiprofissional. Nós sempre abordamos os pacientes que vêm pra nós com alguma queixa. Mas a gente procura sempre fazer um tratamento bem holístico, né? Bem integral daquele paciente. Porque aí a gente colhe mais resultados. Exatamente. E, então, vamos terminar, né? Encerrar por aqui. Lembrando, mais uma vez, que faremos um workshop no dia 26 de abril, no edifício Le Quartier. Telefone de contato, pra quem se interessar em contos aqui na tela. E, no próximo programa, faremos um encontro. Eu, Fabrício, Dr. Luciano. E nós gostaríamos que vocês deixassem as dúvidas de vocês aqui no canal. Porque seria muito importante pra vocês falarem pra nós o que vocês gostariam de saber. Que temas vocês têm interesse que nós possamos elucidar, esclarecer pra vocês. Não é, Fabrício? Perfeito. Estaremos aqui à disposição. Excelente. E nesse encontro nós tentaremos elucidar. Exatamente. Sempre tentar dar clareza, né? Uma nova visão, uma nova visão pra saúde. Fabrício, pras pessoas que estiverem interessadas no seu tratamento, como elas conseguem te achar aqui de fora? Te encontrar, na verdade? Raquel, eu tenho um espaço de fisioterapia e pilares na rua Tiradentes, esquina com a Rua Alfred, e a clínica de osteopatia e ciência integrativa, né? Que fica no edifício Le Quartier, no Grambini. E lá a gente vai ter todas essas abordagens terapêuticas, desde microfisioterapia, osteopatia, nova medicina germânica. Sim. Então, né? O meu contato vai estar aí na tela também. Quem tiver dúvida, algum esclarecimento, estou à disposição. Vai ser um prazer atendê-los. Que bom. Boa tarde e até o nosso próximo encontro. Boa tarde. 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 Boa tarde.